Sempre alerta escoteiros e escoteiras. Depois de um tempo afastado, nós perguntamos para os jovens e adultos que participaram do Congresso Regional Escoteiro de 2023 o que é ser escoteiro, para relembrar do que é feito a nossa essência. Ser escoteiro para mim é ajudar o próximo em toda e qualquer situação. É se dedicar a ajudar o próximo, sempre. É viver novas aventuração do dia. Ser escoteiro é a 28ª maravilha do mundo, porque o resto é os jovens que nos acompanham. O que é ser escoteiro? Está em contato com os jovens. Ser escoteiro para mim é viver unido, se divertir. Ser escoteiro para mim é a minha vida, é um estilo de vida. Ser escoteiro para mim é ajudar o próximo. Ser escoteiro para mim é não saber dissociar quem é o Everton e quem é o escoteiro. Porque aquele que ama muito alguma coisa, deixa de viver em si e passa a viver naquilo que ama. Ser escoteiro é estar presente em uma grande comunidade. Para mim é uma forma de vida. Ser escoteiro para mim é viver em várias possibilidades, poder deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Ser escoteiro é viver plenamente a vida nessa jornada fantástica e iluminada. É uma coisa que está incorporada na minha vida. Eu sou escoteiro desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. E tudo que eu faço, o movimento está encorpado. Para mim é viver intensamente valores que fazem parte da nossa rotina. Ser escoteiro para mim é estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, estar entre mãos. E para mim ser escoteiro é possibilidades e oportunidades de crescimento. Ser escoteiro para mim é minha vida. Ser escoteiro para mim é uma paixão. E escoteiro para mim é minha vida. Porque a minha família participa do escoteiro desde que eu nasci na barriga da minha mãe. Então, é dar ao jovem a oportunidade de passar seus obstáculos, seus compromissos perante a vida futura. Ser escoteiro para mim é uma lição de como aprender a liderar, de como ser liderado também. Mas é uma maneira de ver o mundo para tornar o mundo um pouquinho melhor. Ser escoteiro para mim é ser uma pessoa feliz, responsável, que ajuda o próximo. Ser escoteiro para mim é estar um momento além de integrar com os jovens, é aproveitar com a minha família. Para mim ser escoteiro é fraternidade, é empatia, a gente pensar nos nossos irmãos, na nossa comunidade.